Cara, você é o Alisson do fan-made, você é o Alisson do canal Kevin Jaider Você é o Alisson, ah, você é o Alisson E aí pessoal, somos o canal Kevin Jaider Tô morrendo Eu sou o Rafael Nadal, mentira, eu sou o Alisson Então, pelo meu sotaque E pelas todas as gírias que eu tô falando Vocês devem até ter percebido, né Eu sou mineiro mesmo Sou de BH Capital E a comunidade BH é muito divertida Ela é muito legal Começou lá de se esconder E a comunidade BH, ela é muito divertida Ela é muito engraçada São gente que dança muito bem São gente que dança bonitinho É uma maravilha Aqui BH é uma maravilha A comunidade Mas também tem outras que são muito boas Como por exemplo a de São Paulo Eu sempre vou lá em São Paulo Eu me sinto sempre bem-vindo E a galera realmente me abraça lá, sabe É uma coisa que eu fico muito... Eu me sinto muito especial Quando eu vou lá e vejo todos os meus amigos E a comunidade lá Tanto é que a primeira vez que eu fui lá em São Paulo Cara, eu me senti como famoso Porque a maioria dos pessoal chegava pra mim E falava Cara, você é o Alisson do Fanade Você é o Alisson do Caraca Kevin Jaider Você é o Alisson Ah, você é o Alisson E cara, eu amo isso É muito bom mesmo Eu sou muito grato por isso Essa comunidade de Jazz Dance é linda demais Demais Nossa, o Jazz Dance Eu conheci ele... Não sei se foi o 2 ou o 3 Mas eu lembro que o Kelvin tinha comprado um jogo E ele me falou Ah, tem o Jazz Dance e tal O jogo Eu falei Mano, é um jogo de dança Você dança ou você joga Você não pode fazer os dois ao mesmo tempo E o Jazz Dance me mostrou que realmente você pode sim Fazer os dois ao mesmo tempo E cara, foi muito divertido Porque a gente abraçou muito essa ideia E tinha danças femininas Que a gente dançava e não tava nem aí Porque a gente é muito zoeiro mesmo Com isso E mano, tinha uma galera Tipo uns 10 pessoas que jogavam com a gente E cara, todo mundo divertia Todo mundo dançava Era uma bagunça toda Uma coisa louca Mas era muito bom mesmo E eu acho que isso é o que mais me atrai do Jazz Dance Ele, sabe, quando você vai num evento Quando você vai numa coisa que tem um jogo Realmente vem uma galera Pra poder assistir Pra poder dançar junto Pra poder divertir E eu acho isso o melhor Realmente do Jazz Dance Meu jogo favorito Pra mim é o 4 Porque Todo Jazz Dance Ele tem uma coisa que eu acho muito boa Que é pegar danças De diferentes lugares Diferentes estilos Diferentes culturas E colocar tudo num jogo só Eu acho isso muito bom mesmo Não é só um jogo De dança Desse estilo de dança Ou desse estilo de dança Ou desse estilo de dança São todos juntos mesmo Nossa, tem dança Muito Tem dança russa Tem dança punk Tem tudo lá Eu acho isso muito irado Muito lindo mesmo Mas o 4 Pra mim Foi quando eu comecei a gostar mesmo Porque tinha músicas lá Que até hoje eu escuto E eu amo muito mesmo E as danças do 4 Pra mim foram Que chamaram mais atenção E então assim Pra mim sem dúvida É o Jazz Dance 4 Meu favorito Meu xodózinho Meu mozão É o Jazz Dance 4 E essas variações A do 4 Foi a que mais me encantou mesmo Porque Eu ficava muito feliz Mano Quando tinha As DLCs Com músicas que eu amava mesmo E outras coisas mais As extremes Que foram Nossa O 4 Pra mim é o melhor Sem dúvida nenhuma Uma coisa que eu Que eu mais gosto Na comunidade De Jazz Dance É que A maioria Eu não vou dizer Todo mundo Mas a maioria Ela se abraça Realmente Tipo Eu cheguei lá Em São Paulo Eu não conhecia nada Assim Quase ninguém Que jogava E a comunidade inteira Meio que sabia Quem eu era E me abraçou mesmo Eu acho que a comunidade Ela é boa Porque Ela sempre tem Esse carinho Com todo mundo Que joga também E isso é raro Ver em alguns jogos Alguma comunidade De jogos também É muito difícil Acho que Acho que o Jazz Dance É o único jogo Que a gente realmente Abraça todo mundo Da comunidade E isso cara É uma coisa Que mais me motivou Também a jogar E mais me motivou E me motivou Até hoje A poder viajar A poder sair A poder encontrar As pessoas que jogam Porque cara Isso é muito lindo É É realmente O que a dança Faz com a gente É uma coisa Que já vem direto Da dança Porque eu considero Um mundo que tem O Jazz Dance E um outro mundo Em que tem a dança São mundos Apesar de serem Coisas de dança São mundos muito diferentes Eu posso dizer isso Porque eu vivencio Os dois mundos Praticamente Eu tô ali no meio No equilíbrio Do Jazz Dance E da dança Realmente em si E cara É uma coisa É uma coisa Muito sensacional O que a dança Proporciona pra mim Proporcionou uma coisa Que eu Jamais vou esquecer Uma alegria Em mim mesmo Que eu nem sabia Que eu tinha A dança fez com que eu Uma pessoa Natural Uma pessoa Chata Até Tímida Fosse sabe Uma pessoa Irada Uma pessoa extravagante Eu sirvo de exemplo Para algumas pessoas Também Sirvo de inspiração Saber que eu sirvo de inspiração Para alguém Cara É um sonho realizado Realmente Para mim E cara Eu sou muito grato A tudo isso E nossa Eu amo muito você gente Que me apoiam Que se inspiram em mim Que faz coisas É Tem que fazer mesmo Tem que fazer canal Tem que dançar Tem que jogar Tem que fazer tudo Tem que divertir Porque cara A vida é uma só E essa vida Tem que ter Jazz Dance Porque senão Não é uma vida completa Queria mandar um abraço Para o Pedro Paulo Para o canal dele também Que cresça mais Que suba Muito mais Porque você merece muito Tem muito talento Tem o mundo inteiro Te esperando Para você poder Contagiar Para você poder dançar Para você poder divertir Porque isso é o que mais importa No Jazz Dance É você divertir E cara Muito obrigado mesmo Por poder me chamar Me convidar Para poder participar Do seu canal de novo Porque eu já estou No canal dele Na dança Nice for Watch Que vai estar aqui Mentira Vai estar aqui Eu não sei onde vai estar Vai estar por aqui E muito obrigado mesmo Pedro Todo sucesso para você Muito obrigado De coração Um beijo Um abraço Até mais galera Eu acho que foi aí né Eu acho que tá bonito Acho que foi bem Não sei Tô com medo Cara eu sou muito tímido Eu odeio fazer isso Na frente da câmera Eu converso muito Mas não consigo fazer isso Na câmera Até que tímio Até que tímio Serio Pelo